A ontologia liberal e suas consequências foram um desastre para a raça humana. Essa frase que eu acabei de dizer pode muito bem ser verdade, mas ela muito dificilmente será entendida pela maioria das pessoas que a escutarem, porque quase nunca se discute o liberalismo em termos de ontologia. Isso é, o que essa filosofia é e seu próprio ser, de quais premissas fundamentais ela é formada. Considerando a ontologia do liberalismo a partir do século XVII e XVIII, isso é, o conjunto de ideias que forma a própria estrutura dessa filosofia, é muito fácil notar que a origem da maioria dos pensamentos subsequentes que vem do liberalismo parte da ideia do chamado indivíduo pré-social. A ideia do indivíduo pré-social aparece em qualquer teoria dos chamados estados de natureza. E, apesar de discordâncias entre autores liberais e até não liberais, como no caso de Thomas Hobbes, que também versou sobre essa ideia, o esqueleto dessa premissa sempre permaneceu intacto. Assim, em qualquer uma dessas teorias, o indivíduo no estado de natureza nasceu fora de qualquer grupo ou hierarquia previamente estabelecida, e, magicamente, sem a ajuda de ninguém, conseguiu se tornar um adulto para ter total usufruto de seus frutos racionais, e só entra para qualquer grupo social a partir do consenso e com outros indivíduos que partiram de sua mesma condição. Ou seja, apenas quando o VanExtreme se junta com o Feromonas, o Jarvas e o Dr. Master, é que uma ordem social é formada. Porque, antes disso, todos eles estavam no single-player, no modo survival do Minecraft. Todas as hierarquias e as instituições surgem após esse ato chamado de contrato social, no qual toda uma estrutura é criada de baixo para cima. Se nunca ter ocorrido na história de qualquer país, ele produziu consequências ideológicas, pois pode-se facilmente notar que bandeiras principais do liberalismo, como o consenso e o mérito, advêm previamente do indivíduo pré-social, sendo o mérito a sua esfera individual e o consenso a sua esfera coletiva. E, por esse mito fundador do liberalismo ter acontecido de maneira totalmente autônoma, com a criação de toda e qualquer instituição vindo de um ato de vontade do indivíduo e de um grupo de indivíduos, todas as outras ordens heterônomas e hierárquicas tornam-se injustas e ilegítimas. E desse argumento de legitimidade, vem todas as teses de legitimidade como no caso da soberania popular e o amor da maioria dos liberais pela própria democracia. Essa última consequência é interessante tanto por vias filosóficas como também políticas. O jurista alemão Karl Schmitt, em seu livro Teologia Política, observa muito bem que a ideia da soberania popular nada mais nada menos substitui a ideia de Deus como fator de legitimidade para qualquer governo, colocando no lugar dele o povo. O que é uma curiosidade muito engraçada, porque foi justamente com o argumento da soberania popular que os liberais e iluministas usaram para contestar ideologicamente e filosoficamente tanto as monarquias absolutistas europeias quanto as ordens clericais. Resumindo, o liberalismo obriga que todas as hierarquias, para que elas sejam construídas legitimamente, elas devem partir de baixo para cima. O que é basicamente a reconstrução, simulação ou até mimese do processo do indivíduo saindo do estado de natureza para o contrato social. Mas, para que essas ideias tivessem concordância prática com a realidade, foi necessário que os liberais adotassem abstrações antes das ordens heterônomas, para que elas servissem como que um trunfo em defesa das autonomias do indivíduo. Assim, abstrações como a vontade popular, a própria lei e os direitos naturais na versão racionalista serviram como uma forma de situar a autonomia individual antes do poder e da própria socialidade como um todo. E então, John Locke pode simplesmente chegar e dizer que todos os seres humanos, por alguma razão, têm três direitos naturais, que são justamente os direitos que mais beneficiariam o grupo social ao qual ele estava inserido, e não dá nenhuma explicação racional para eles. Antes mesmo da criação do movimento liberal e luminista propriamente dito, as seitas protestantes já pregavam ideias que seriam caras ao liberalismo, querendo a primazia da autonomia, como se verifica no caso da interpretação de cada indivíduo antes da interpretação oficial da Igreja Católica, e pela importância de abstrações mais do que as ordens sociais previamente estabelecidas, como no caso do Sola Fide e o Sola Scriptura, antes das bulas, encíclicas e concílios papais. Porém, já com os iluministas, eles conseguiram com sucesso suplantar o imaginário europeu de então, o qual a moralidade e a religião eram baseadas no cristianismo predominantemente católico, com sua ontologia liberal e seus mitos fundadores do individualismo. Exemplo disso é a moral autônoma de Kant, a qual é classificada pelo tradicionalista italiano Giulio Zevola em seu livro Ride the Tiger como uma das fundações do mundo burguês. Já na parte religiosa, ficou sendo mais importante respeitar a fé de cada indivíduo separadamente do que resguardar verdades de fé imutáveis e universais. E daí vem a ideia do Estado laico, pois a religião não mais seria uma verdade, e sim uma escolha individual. Já na parte política, só a democracia seria legítima, pois só ela deixaria o indivíduo escolher, resguardando sua autonomia. E na economia, o mercado deveria ser livre, pois nenhuma ordem heterônoma deveria influir nas decisões individuais sobre suas transações econômicas. Em níveis políticos mais elaborados, as ideias liberais mais importantes são o Estado de Direito ou o Império das Leis e a separação dos poderes de Montesquieu. O Estado de Direito é a maior expressão da tese Abstração Precede Socialidade, pois eles situam a Abstração, ou seja, a Lei ou a Constituição, como vinculação de todas as ordens e instituições e hierarquias. E o argumento mais usado para a separação de poderes é que, se o poder não estiver fraturado, as Abstrações como Liberdade e Direitos dos Indivíduos estariam fortemente ameaçados. Porém, mesmo teoricamente essas teses liberais são facilmente refutadas. No caso do Estado de Direito, a Constituição e as leis não passam de pedaços de papel se elas não têm uma força militar para efetivá-las. Dessa forma, se o legislador e as leis não têm um apoio militar, eles não possuirão poder algum na realidade. Poder no Exército a qualquer momento acabar com o chamado Estado de Direito ou Império das Leis. Além disso, é impossível que as leis governem no lugar dos homens, pois elas são tanto escritas quanto interpretadas pelos mesmos. Além disso, toda vez que uma lei é sancionada, aumenta-se o poder de algum centro de poder para efetivá-la. E se é instituída uma certa fiscalização a esse centro de poder que teve suas prerrogativas aumentadas, está se dando também poder a outro centro de poder, o qual terá a prerrogativa de fiscalizar, entre aspas, o outro. E é aí onde entram os três poderes, que é o que Adam Katz chama de Império em Império. Pois o Estado é fraturado em três centros, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Os três com seus próprios interesses. E irão naturalmente se degladear por mais poder e prerrogativas para si próprios. Apesar de essas ambiciosas ideias do liberalismo tentarem situar a política em seus termos, elas não conseguiram alterar a lógica do poder e notar que o governo dos homens e não das leis é na verdade a regra e não aquilo que deve ser evitado. Uma vez que, de fato, não dá para evitá-lo. Agora sobre as consequências da autologia liberal, muito importante será o pensamento do pioneiro neoreacionário Manchus Moldbaum, o qual identificou que, em um estudo da história, sempre a janela de Orverton se deslocará para a de esquerda. Dessa forma, alguém que hoje é considerado de direita, como por exemplo os pais fundadores dos Estados Unidos, seriam considerados de esquerda durante seu tempo. Isso ocorre porque as ideias políticas também sofrem uma espécie de entropia, isso é, uma tendência à destruição, ao caos, ao fraturamento, que também afeta o que Moldbaum chama de nomos, o termo grego que identifica costumes e tradições. E, na medida que o nomos vai se fraturando, as ideias políticas passam menos a defendê-lo, causando uma maior guinada à esquerda. Isso explica por que hoje, principalmente no Brasil, os grupos intitulados de liberais são vistos como de direita, quando na verdade essa própria classificação é fruto de seu tempo, pois esses liberais seriam vistos como esquerdistas nos séculos anteriores. Mas com a análise ontológica que eu dei nesse vídeo, é muito fácil notar que não só esses liberais seriam vistos como progressistas nos séculos anteriores, como também conservadores, libertários, os próprios esquerdistas, e até mesmo os fascistas da terceira posição. Isso porque ou eles adotam as mesmas abstrações dos liberais, ou derivadas daquelas dos liberais, ou eles sempre operam numa lógica de baixo para cima. Os comunistas e os socialistas operam claramente numa lógica de baixo para cima, o que é exemplificado na própria revolução do proletariado. Já os progressistas atuais, eles partiram de abstrações como democracia e direitos, e defendem e falam delas mais do que qualquer outra coisa em suas vidas. Já muitos dos conservadores, apesar de apoiarem heteronomias como tradições e religiões, partilham das abstrações clássicas dos liberais, como no caso do Estado de Direito, e até a própria vontade popular ou soberania popular. Os libertários abertamente adotam as abstrações do princípio da não-agressão e os direitos naturais na versão racionalista. Já a lógica de baixo para cima se verifica no fascismo, a partir de que o líder seria a própria encarnação do povo e da vontade popular. Então podemos perceber que, após a laicização da política, nenhuma ideologia política sai da ontologia liberal, nem mesmo as intituladas de direita e até antiliberais, sendo todas elas ontologicamente liberais por partilharem da mesma estrutura ontológica ou derivarem dela. A única teoria política contemporânea que, ao meu ver, parece se livrar das marras da ontologia liberal é a quarta teoria política de Alexander Dugge, pois ele se foca mais em identidades do que na escolha individual que o liberalismo ontologicamente apoia, além de basear a sua filosofia política no Dasein, um conceito filosófico criado pelo alemão Martin Heidegger, uma ideia que vai claramente contra o indivíduo situado no estado de natureza, não influenciado por nada, pois no Dasein, ou o ser no mundo, o indivíduo já estaria situado numa tradição e numa identidade anteriores a ele, não cabendo apenas à sua autonomia ou à sua escolha individual mudar tais coisas. Uma vez que a ontologia liberal já foi explicada, podemos procurar por uma ontologia ou o modo de ver o mundo de uma maneira que não precisamos nos basear em mitos fundadores que nunca aconteceram na história e em abstrações que não têm correspondência na realidade. Uma ontologia que siga a lógica de cima para baixo em vez de baixo para cima. Que se baseia em fatos históricos e antropológicos na construção de suas premissas, além de saber propriamente como o poder opera na sociedade e na realidade. Uma ontologia que não seja vinculada por obrigações de legitimidade e abstrações sem corpos. Que centralize e formalize a soberania em vez de fraturá-la, abandonando, assim, as fantasias liberais e tratar a política em planos reais. Essa é a proposta do formalismo absolutista, ou do neoabsolutismo. Uma vertente do neo-reacionalismo e que é representada no Brasil por este canal. Apesar da referência ao nome absolutismo, não se trata aqui de LARP das monarquias dos séculos XVII e XVIII, mas sim de uma formalização do poder a partir da conclusão tirada da suplantação da ontologia liberal. E, a partir de um novo paradigma ontológico, não só a política como a filosofia podem ser repensadas, mas também várias outras áreas do conhecimento. Uma vez que o liberalismo ontológico permeia tanto as disciplinas como as ideias na modernidade. Lorem Obrigado.